Enfim, decidi que vou acabar com tudo Isso mesmo, vou acabar com todos os meus perfumes Vou usar bastante, principalmente aqueles que gostam Mas andam parados lá na coleção Eu cheguei a essa conclusão recentemente Estava organizando os meus perfumes E vi que boa parte das fragrâncias que lá estavam Eu não iria utilizar, né? Eu não sou colecionadora de frascos cheios Eu não sou colecionadora de perfumes por ter Eu realmente gosto de ter aqueles perfumes que eu sei que eu vou usar Aqueles perfumes que eu gosto bastante Me incomoda ter perfume parado Eu acho um desperdício você passar por essa vida Manter frascos de perfume fechado A não ser que você seja um colecionador de perfumes Que goste de ter os frascos pela beleza Mas esse não é o meu objetivo Eu sou uma pessoa apaixonada por perfumes Mas eu gosto de manter aqueles que são os meus preferidos Alguns a gente utiliza com a finalidade de trabalho Com a finalidade de comparação Na hora de fazer um teste olfativo Mas a gente passa por fases na vida Um perfume que a gente gosta bastante hoje Pode não gostar tanto amanhã E aí eu decidi desapegar de alguns perfumes Boa parte dos que eu tenho E já comecei presenteando algumas pessoas Que gostam das fragrâncias que eu estou desapegando E por que também eu cheguei a essa conclusão? Porque eu quero usar os meus preferidos, né? Vou pegar um exemplo aí O Make Me Fever Rose da Mahogany É um perfume que me remete festa Gosto bastante E acaba que eu não utilizo Então eu não quero usar esse perfume Só no momento de festa A gente precisa fazer a nossa ocasião Não ficar esperando o momento adequado Para poder usar determinada fragrância Eu acho que isso é uma bobagem E uma perda de tempo, sabe? Se você gosta do perfume Por que não utilizá-lo, né? Use hoje E você não precisa necessariamente Usar somente na sua pele Muitas vezes a gente quer sentir um perfume Mas por conta do clima Não dá para usar Por exemplo, um perfume mais adocicado Ou com especiarias num dia muito quente Você não vai conseguir utilizar na pele, né? Mas se você tem vontade de sentir o cheiro Ou quer aquela nostalgia Então, gente Dá para borrifar no ambiente E você não precisa se entupir de perfume Dá para distribuir pela roupa Eu faço isso Eu não sigo regra, tá? De não poder aplicar no cabelo Eu aplico perfume no cabelo Na roupa No lençol Na cortina Eu sinceramente não sigo muitas regras da perfumaria E outro fato que me levou a tomar essa decisão É que eu tenho perfumes lá na coleção Que não são os meus preferidos Mas eu também gosto bastante E aqui eu selecionei quatro dessas fragrâncias Que eu quero utilizar Se possível secar o frasco Eu estou com esse objetivo Esse ano De usar mais os perfumes que eu gosto E desapegar daqueles que não gosto tanto E o primeiro que eu tenho E que estava parado lá na minha coleção Há muito tempo É o Linda O Linda do Boticário Eu cheguei a borrifar esse perfume Umas duas vezes E foi o que eu mais olhei E pensei Eu vou usar Vou usar ele amanhã Eu tenho que usar essa fragrância Ah, vou usar depois de amanhã E não usava, hein? O Linda é um Floriental Frutal Eu sinto essa fragrância bem ambarada É mais noturna E eu vou usar em noites mais frescas De preferência É um perfume bem gostoso E outro que andava parado lá na minha coleção Que eu gosto bastante É o Biografia da Natura O tradicional Gente, esse perfume é uma delícia É um floral verde Super versátil Quem não conhece? Eu acho que todo mundo conhece o Biografia Ele foi, inclusive Minha assinatura olfativa Por muitos anos Na época em que eu tinha poucos perfumes, né? E aqui eu sinto muito Lírio do Vale Notas Verdes Bergamota e Gerânio Então, bora secar o Biografia E outro que andava parado E gosto bastante É o Wild Rose da Mahogany Que delícia É um chip floral muito gostoso Traz rosa de maio Rosa turca Eu sinto essa fragrância bem ambarada Embora não tenha descrito A pirâmide olfativa Eu sinto aqui o patchouli presente Mas é muito suave Então, é uma construção belíssima Ele traz um do sor, sim Mas está na medida Então, é um perfume que é bem agradável É um perfume suave Nossa, que delícia E eu pretendo usar mais vezes esse perfume Se possível secar E por último O mais adocicado de todos aqui Que andava esquecido também Gosto bastante É o Lira Deodora Ele traz em evidência A nota de morango Um morango bem adocicado Com um toque de cereja E sândalo e musk também Aqui é bem presente É um perfume muito gostoso É mais adequado para dias mais frescos Mais frios E eu pretendo usar mais vezes o Lira Porque é um perfume que eu gosto bastante Então, nesse vídeo Eu trago um incentivo Para que você utilize mais os seus perfumes Muitas vezes a gente fica Só adquirindo os lançamentos É claro que a gente quer conhecer As novas fragrâncias Sempre tem muito lançamento O tempo todo Mas não dá para esquecer Aqueles perfumes que a gente gosta E que vão ficando lá para trás Então, bora trazer para frente Os perfumes esquecidos E quem sabe Dar de presente Aqueles perfumes que você não gosta Tanto assim Eu costumo dizer a seguinte frase Prefiro ter um frasco vazio E ter vivenciado esse perfume Do que ter um frasco cheio Na expectativa de um momento incerto E é isso que eu tenho para vocês hoje Mais uma vez agradeço a sua atenção Peço que deixe o seu like Compartilhe o vídeo Um beijo para todos Fiquem com Deus E até a próxima E até a próxima